A Brumtec, desde 1999, fornece soluções para o setor de engenharia de incêndio, trabalhando de forma ética e transparente. Com mais de mil obras realizadas com sucesso, temos a experiência e infraestrutura para atendê-lo. Nossas máquinas e equipamentos são de alta qualidade e os produtos utilizados possuem certificações internacionais, listados UL e aprovados FM. Trabalhamos com amplo e variado estoque, possibilitando fornecimento à pronta entrega conforme a sua demanda. Com mão de obra especializada e treinamentos frequentes, visamos sempre fornecer o melhor atendimento. Nossos serviços englobam projetos, laudos técnicos, consultoria e execução de sistemas como hidrantes, sprinklers, detecção de incêndio e gases fixos. Acompanhamos todo o procedimento com o Corpo de Bombeiros, garantindo a aprovação dos nossos sistemas. Atendemos de pequenos a grandes empreendimentos com diversidade de clientes. Temos know-how para otimizar seu projeto, impactando na redução de seus custos. Deixe a Bruntec lhe oferecer a melhor solução. Solicite um orçamento.